Salve rapaziada, tranquilo, começando mais um vídeo aqui, da eu, parceiro Nathã ali, termino ali com a ruazinha, gravar uns conteúdos, treinar um pouquinho, e hoje eu coloquei a motorizada soltando, vamos ver como que vai ficar né mano, vamos ver, meu medo é como que vai ficar no chão aí pra vocês mano, meu medo é como que vai ficar aí pra vocês, entendeu? Mas espero que venha, que venha a gente ter que me ouvir de boa Já ta indo lá pra ruazinha agora, gravar uns vídeos, dar uns graus E aí ó, o projetinho finalizado da Nathã, terminou de sair esses dias lá no canal dele, já ta soltando o vídeo mais ou menos junto, terminou de sair o... Projetinho esses dias lá em rapaziada Mano, rapaziada, só 24 minutos ta andando legal mano Tá andando bem pra caramba mano Rapaziada, não vai acreditar mano, logo no primeiro dia que ele montou ela, a minha quebrou mano Se não eu falei num vídeo ai, o cara não foi, se não eu falei num vídeo ai pra trás, fica zoado o quadro, eu não sei que ele montou essa Eu acho que é meu parceiro mano, eu ia ter que levantar ainda de noite Eu acho que tava zoado hein, não conseguiu deixar ela a zero, tá ligado? Eu achei logo uma impressão mano, no primeiro dia que montou a 24 Eu andei mais do que ele mano, certamente, porque se não passou ela a noite ali entrega, mas não deveria O cara é louco, já foi faleceu mano, eu ia me laço só rapaziada O cara tá galera, falei, tu pesata O cara é assim, tem um dentinho Fica da hora, tu pesata Eu espero que esteja ouvindo minha voz também hein Aí ó, como tá roubando bem a 24, ele diminuiu o quadro cruzamento hein E aí... Fica da região Rapaziada, rapaziada, eu tava com um pouquinho mais, não sei que ele, eu tava com um pouquinho mais, tive que ligar de novo, porque não dá muito pra passar. Rapaziada, agora vai pra vocês, já tem vídeo e já tem. Não chega a nada, rapaziada. É lá, rapaziada, o pessoal tá prossegando também. É lá, rapaziada, rapaziada. Olha aí, rapaziada, a vitidade de cima é muito bonita, mano. Melhor coisa que tem que dar uns graus com a vitória dessa, rapaziada, cê é louco. O tremio de grau tá indo, rapaziada, aos pouquinhos a gente vai pegando, rapaziada, aos pouquinhos. Deixa aí nos comentários, rapaziada. Cês querem que eu gravo mais vídeos de grau, quando tá o treino, como cês querem? Deixa aí nos comentários que eu já vou, que eu já lanço esse, entendeu, rapaziada? Esse mês agora que nós tá, mano, vai ser uma par de projetos. Já tem dois projetos que eu tenho na mente que já tá gravado. O bagulho vai ser louco, rapaziada, vai ser louco. Esse mês vai dar bom. Esse mês aí vai tá tendo vídeo todo dia de número ímpar. Porque meus vídeos são um dia assim, um dia não. Todo dia. Todo dia, hein. Foi mês de mês, no próximo, tem vídeo. Mas, depois, eu não sei se vai ser de aí pro dia par. Ih, a ruazinha lotada. Deu ruim na ruazinha, hein. É, rapaziada, chegamos aqui, dá um salveinho, parceiro. Salve, rapaziada, ó. Como tá a ruazinha, mano. Você é louco, tá logo a escola lá, mano. Cheguei aqui, nós vamos dar uns treinos aí. Vou gravar um pouquinho dos treinos aí pra vocês, rapaziada. É isso aí, agora marcha nos treinos. Como que é? Segunda aula do GC? Será? 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 Vamos ver, rapaziada. Será que o cara melhorou no grau? Agora nós arrumamos o freio ali atrás, né, Freio? É. Agora tá melhorzinho o freio, já dá uma ajuda. É, vamos, logo, logo nós já gravamos isso também. É isso aí, rapaziada. Vou colocar a câmera no cap de novo e é isso aí. É, rapaziada, coloquei a câmera no cap aqui de novo. Já vamos dar uns grauzinhos, rapaziada. Vamos dar uns grauzinhos murchos aqui. Eu sei que eu vou diferenciar pra caramba, rapaziada. Porque tá aqui a boquinha, né, mano? Vamos lá. Vamos lá. Vamos tomar um pouquinho, nos vamos acudar. Aquecendo ainda. E o vídeozão tá ficando top pra vocês hein rapaziada Primeiro nós gravamos um rolezinho, nós vindo pra cá É rapaziada, até aquecer, tá meio buchinho hein Apagado, bem que eu vou falar pra vocês mano, com esse cap e esse suporte aqui meu Eu já reparei que não fica tão da hora nos graus mano Porque esse cap ele abaixa, fica assim ó, tá no ângulo Aí depois ele se mexe, entendeu esse cap, ele se mexe sozinho Porque ele não fica certinho em mim Ela é louca, ela tem uma boquinha rapaziada, fica foda Feita de aí rapaziada, outra coisa ó Isso eu sou muito top rapaziada Mas aí rapaziada, vocês não perdem por esperar hein rapaziada Nos próximos vídeos aí O próximo da escapamento O lado do lado do sai É rapaziada, fala pra vocês Vê esses gauzinhos aqui só pra deixar vocês com gostinho na boca rapaziada Vou finalizar o vídeo por aqui mano Vou tá gravando um degrau aí também hoje Vai tá saindo sim pra depois de amanhã Então deu uns gauzinhos aqui só o aquecimento O aquecimento rapaziada, geralmente a gente nem grava pra vocês Principalmente eu né mano O Natan já como ele já manda mais até no aquecimento ele já manda bem Mas o meu aquecimento rapaziada, geralmente é bem fraquinho Ela não sobe, não é só pegar o freio Ver certinho como tá o freio Porque como anda bastante, o freio abaixa Os primeiros testes mano Os primeiros, o aquecimento Tem uma vez que dá grau, tá ligado o aquecimento como é Você não chega já mandando os puros Você dá um aquecimentozinho pra fazer garantido Agora que eu já dei o aquecimento rapaziada Vou tá começando um vídeo aqui Mandando uns puros rapaziada Mandando uns grauzão aqui Um loteamento É isso aí rapaziada Falou, até o próximo vídeo Já deixa o like Passa no canal do Natan Vai tá fazendo o vídeo do projetinho dessa 24 dele Já deixa o like aí Deixa um comentário aí Opina aí qualquer coisa sobre o vídeo Já passa umas dicas aí O que vocês quiserem rapaziada Já deixa aí nos comentários É isso aí rapaziada Fui Tchau 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 Tchau